Laro e Exu Exu Emojo Bar, dia 6 de janeiro de 2020, primeira segunda-feira do ano de 2020. Acordei bem cedo, fui dormir cedo ontem domingo para poder estar cedo, agora são três horas da manhã. Ainda está tudo escuro lá fora, lógico. Eu mostrei para vocês um trabalho que fiz no dia 1º de janeiro, oferendando a Exu. E como hoje é a primeira segunda-feira do ano, eu levantei bem cedo, já coloquei ali as minhas velas, reativei o trabalho com a cachaça, agora eu já pedi meu carro, vou sair para, em uma encruzilhada, fazer os meus pedidos na Força dos Guardiões. Vou pedir por vocês também, vocês que me seguem, vocês que estão acompanhando o meu trabalho. Gente, é a primeira segunda-feira do ano. Segunda-feira é a Força dos Exus. É também a Força das Almas. As almas nos ligam com a ancestralidade, com o que é espiritual. Nos mostra que mesmo que estejamos vivendo num plano de matéria, onde a gente pega, onde a gente sente, tudo é ligado pela espiritualidade e não nos deixa esquecer disso. É dia também da corrente dos pretos velhos, que é sabedoria, que é pé no chão, para a gente não se encantar demais com aquilo que não tem importância real. É dia de Omolu, o orixá das finalizações, deixar para trás que não nos pertencem mais. É dia de Obaluaê, o orixá da evolução, crescer incessantemente em várias áreas da vida. Estou saindo, vou até a encruzilhada, mas antes disso, ativei já com as velas, ativei com a cachaça, o ritual, que vai ser levantado amanhã, quando completar sete dias, ou seja, dia 7 de janeiro. Estou passando apenas para você não esquecer de firmar seu pensamento hoje nessas correntes e pedir um ano de abundância, crescimento e incessante vibração espiritual sobre sua vida. Beijos, Axé. Larue, Shui, Shui, Mojubá, salva todas as correntes que hoje tem seu dia firmado em sua força. Axé.